E aí, você aí! Já sabe da novidade? Agora o Diante do Trono envia torpedos para o seu celular. Isso mesmo! É o SMSDT. São notícias, planos de leitura bíblica e muito mais para você. Já imaginou? Receber mensagens edificantes todos os dias? É pura bênção! Envie um torpedo com a palavra DT para o número 50015 e receba duas mensagens diariamente. Não fique de fora! Invista em sua vida! São apenas 10 centavos por mensagem. Para mais informações, é só acessar o site www.diantedotrono.com.br Já estamos de volta com o programa Diante do Trono. E eu tenho certeza que o seu coração vai receber mais da palavra, da presença de Deus, das bênçãos do Senhor, nessa segunda metade do nosso encontro. Eu quero compartilhar com você uma bênção tão grande que o Senhor tem feito. As próprias mãos do Senhor é que tem feito esta obra. Deus tem nos chamado para nós gravarmos os louvores que Ele tem nos dado em outras línguas. E este mês, em setembro, nós estamos lançando em todo o mundo hispano o CD Em Los Brazos del Padre. Nós estamos preparando um clipe maravilhoso com esta canção. E você vai acompanhar agora a matéria sobre o making of deste clipe. Vamos lá? Vamos lá? Eu quero te agradecer porque por meio do teu filho Jesus Cristo, nós fomos adotados para a tua família e podemos te chamar de Pai. Senhor, nesta manhã, sobre isso que nós vamos ouvir, antes de um dia, sobre isso que nós vamos estar gravando. Eu peço que essa revelação venha ao coração de cada um de nós aqui e de todas as pessoas que assistirem esse clipe, Senhor. Que elas possam se aproximar de Ti, que elas possam te conhecer como Pai. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, muito obrigada por esse dia lindo que o Senhor fez. Deus, Deus, que o Senhor vem abençoar cada momento dessa filmagem. Abençoar, Senhor Deus, cada um na sua função, os dons, os talentos que o Senhor mesmo deu e capacitou a cada um aqui. Que o Senhor nos dê o livramento, Senhor, de todo e qualquer acidente, de qualquer problema, desgosto. Que possamos ser um dia próspero, Senhor, muito feliz, cheio da Tua presença. Que realmente nós consigamos expressar, Senhor, com cada imagem, com a minha expressão, Senhor, a Tua comunhão conosco, a nossa comunhão contigo, Pai. É o que eu te peço, que fique registrado realmente algo tão especial, Senhor, que é a Tua presença, Senhor Deus. Abençoar a vida do Tiago, do Saúde, da direção, Senhor Deus, desse clipe. Que o Senhor possa estar realmente inspirando cada ciência, inspirando cada movimento. E consagramos esse dia ativo no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Com minha amor te mandarei Quero mirar a Tus ovos Tus heridas salgarei Estou aqui para gravar o primeiro clipe do Dia do Trono. Vai ser um clipe em espanhol do CD Em Los Brazos del Padre. E nós estamos muito felizes pelo dia bonito que Deus nos deu. E estamos, assim, com o coração muito alegre. E ter essa oportunidade de alcançar as nações. Porque a Ana até compartilhou comigo ontem Sobre uma visão, uma profecia que o meu irmão teve Exatamente a ideia que a gente teve para o clipe. Então foi, acredito que realmente seja algo profético. Então nós temos convicção de que O clipe não é só mais um. Realmente vai alcançar muitas vidas E vai trazer muita transformação. E isso, para mim, especial, é um privilégio muito grande. Bem, gente, estamos aqui para começar A filmagem do clipe Em Los Brazos del Padre. E realmente a ideia do clipe é de Deus, é profética. Porque vocês vão ver, vai ter um momento em que As paredes do meu quarto, elas vão desaparecer. E a visão que o Senhor deu a uma irmã Foi exatamente sobre isso. Sobre o Senhor me tirando para fora dos muros, das paredes E eram limites para mim, para o ministério que Ele me deu. Então nós cremos mesmo que cada dia estamos mais perto Das nações, dos povos que estão clamando Pela ministração do Evangelho. Nós somos servos do Senhor, embaixadores dessa mensagem. E uma outra coisa que eu acho tão linda É que essa música, por que essa música? Por que começar com essa mensagem? Ao longo dos anos em que a gente tem viajado Todos os países por onde a gente passou Essa música foi a música que todas as culturas mais puderam se identificar O mundo está órfão de paz De pessoas que tenham realmente o reflexo do Pai Celestial Em suas vidas Então é uma cura muito grande para as almas das pessoas Uma cura muito grande para as culturas É a mensagem do Pai Pai Nosso, como o Senhor Jesus nos ensinou a orar E eu estou aqui com o Silvio Chega aqui, Silvio O Silvio Que é responsável por me deixar assim tão bonita, né Silvio? Eu não acordo assim não, sabe gente? Tudo é fácil É, né? Leva tempo para derrubar o cabelo, maquiar E o Silvio teve uma experiência linda com essa música, não foi Silvio? Verdade Quando o primeiro trabalho com a Ana Que eu tive em São Paulo Quando a Ana começou a ministrar essa música Eu fui muito tocado E eu recebi muita cura Porque eu tive muitos problemas na minha infância Com o Pai Então eu tinha muita dificuldade de ver Deus como Pai E quando eu recebi essa ministração dessa música Eu recebi muita cura E essa música fala muito na minha vida E eu sou muito edificado com essa música E estou muito feliz de estar aqui Podendo fazer parte desse momento De poder participar desse primeiro clipe do Diante do Trono E justamente com essa música, né Silvio? É verdade Papai, a papai, a papai Vem vivo amado Vem em meus braços A descansar em mim, amor E e eu tenho certeza E me hacerlo igual E eu ter em mim, amor E eu ter em mim, amor E eu ter em mim, amor Quero mirar a tus ojos, tus heridas sonraré. Ven, Hijo amado, ven como estás. Ven, Hijo amado, ven como estás. Ven, Hijo amado, ven como estás. Senado Papá. Estamos agora na segunda parte do nosso clipe, que está sendo gravado aqui num teatro em Belo Horizonte. E um pequeno quarto foi montado como cenário, lugar de encontro com o Pai. Isso pra mim realmente significa a confirmação de que é o principal da nossa vida, o secreto. Não aquilo que aparece, mas aquilo que ninguém pode ver que acontece ou deve acontecer diariamente quando nós paramos na presença de Deus. Pra lermos a Sua Palavra, orarmos, apresentarmos diante Dele as nossas necessidades, nossas angústias. Nós realmente derramarmos o nosso coração nos pés Dele, aos pés Dele, recebemos a Sua paz, recebemos o seu toque e assim então podemos sair pelo mundo, trabalhar, servir, ser uma benção. Depois desse encontro... Desta...